Fim da linha para o chefe da milícia do Zinho, Rui Palmo Gonçalves Estevam, mais conhecido como Pepito. Ele foi morto ontem após uma operação da polícia na favela do Antares, em Santa Cruz. Pepito foi baleado, mas não resistiu aos ferimentos e outros dois comparsas foram presos. No Twitter, milicianos lamentam a perda do braço direito do Zinho. A trajetória do Pepito na chefia da maior milícia do estado foi curta. Pepito começou a ganhar destaque dentro da milícia quando ele assumiu a comunidade do Antares, após o Jirai a ser preso. Participou de algumas guerras importantes como a guerra para expulsar o tráfico do Antares e Rodo, e depois a guerra contra o Tandera. Cada vez mais o Pepito ia ganhando espaço dentro da milícia até assumir o Gat, e ficar responsável pelas guerras. Assim que o Zinho foi preso, o Jairo, assumiu o cargo de chefe. Porém, após uma cobrança interna, Pepito matou o Jairo e assumiu o cargo de 02 da milícia, ficando abaixo apenas do Zinho. Agora, segundo informações, quem está de frente na milícia do Zinho é o Zulu. Ele é ex-traficante do Comando Vermelho na favela do Rodo. Vale lembrar que Zulu ganhou a liberdade no Dia das Mães. Outra notícia rápida é que, a tropa do Lacosta da Serrinha, deu um baque no cajueiro e mataram cinco traficantes do CV. Quem puxou o bonde foi o Coelhão, principal homem do Lacosta nas guerras. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário sobre o assunto, ou uma sugestão de vídeo para trazermos aqui. Não esqueça do like e de se inscrever para fortalecer o canal. Valeu e até o próximo vídeo.